Passeado, hoje é o terceiro dia na guerra contra os cupins. Nesse vídeo eu vou fazer uma revisão nessas três primeiras prateleiras, ver como é que vai tá. Vou tirar tudo que tá ali em cima. E olha só. Eita peste, mano. A asinha de cupim tá tendo, mano. Olha, olha voando aqui, ó. Ó, cê é maluco. Ó. Meu Deus do céu. Bom, as asinhas tá tendo, acho que os cupim já foi. Eu vou dar uma verificada, os dois meguinha que tava aqui, eles tão em ótimo estado. Até porque eles tão lacrados e tão até com o plastiquinho original. Cê vê que o negócio é uma praga mesmo, né, mano? Aqui em cima da bolsa. O negócio aqui é bem perto do aéreo mesmo. Só falta mesmo os vídeos. Mas será que tem cupim aqui dentro? Aqui não tem não, ó. Aqui se tivesse cupim também ia ser foda, mano. Isso aqui é só as carcaças que eu deixo os videogames no aéreo do quarto aqui, né? Os videogames, eles tão todos quebrados e apenas as carcaças. Os controles, todos eles funcionam. E eu deixo eles pendurados porque eles são os controles que eu tenho que estão sem caixa. Assim, gente, ó. Já morreu uns nóis aqui pendurados aqui no rolê. Mas a caixa tá intacta. Até porque ela tá emplastificada. Rapaziada, ó. Tirei ali, né? Aparentemente a madeira ela tá boa. Por enquanto eu só identifiquei a asa de cupim, né? E um pouquinho de pó de serra que veio da madeira de cima. Essas daqui são as caixas que eu acabei de tirar. Vamos levar elas aqui, ó. O outro cômodo. Pra desembocar essa missão aqui. Deixa eu colocar eles aqui do outro lado aqui. Que vai dar bom. Ai, meu Deus! Ai, caras velhas! Assim, agora elas tão todas desembocadas ali. Mano, o trampo que dá. Pra vocês verem, nenhuma dessas caixas que estavam ali em cima tomaram dano. Então, ali todas ainda estão em ótima conservação. O CDzinho do El Chavito. É, caramba! E é pirata! E pra quem não sabe, aqui tem o primeiro vídeo do canal do colecionador que foi gravado em fita VHS. Na época eu mandei converter pra um DVD. Qualquer dia eu posto ele aqui no canal. Nossa, isso aqui faz uns 20 anos já que eu fiz isso aqui. Mano, acabei de pisar na caixa. Voou tudo as ferramentas no chão, mano. Aparentemente nenhuma caixa sofreu dano ali em cima. Então, tamo de boa ali, apesar que temos aqui indícios de cupins, né? Então, vamos verificar, vamos detetizar isso aqui. Vamos ver como é que tá as condições cima e embaixo das duas prateleiras. Lembrando, Borracho, deixa o like no vídeo porque isso ajuda demais, combinado? Temos uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que nenhum desses Mega Drives 3 aqui, edições variadas, nenhum deles sofreu nenhum tipo de dano com cupim. A extensão do quarto agora tá vazia, a gente tem que trabalhar isso aqui. Mas antes de eu mexer nisso aqui, eu vou falar sobre a tábua que eu tirei de cima. Puxa! Essa daqui, ela tá com infiltração de cupim nas pontas, né? Na ponta visível, mas ela deve tá comida por ela toda. Só que é o seguinte, não é ela por toda que tá infestada de cupim. Mas, na minha opinião, já é uma tábua condenada, né? Aqui, olhando assim na parte de baixo, tá visivelmente muito bem. Ó, aqui achamos dois furinhos. E eu acredito que o tempo de vida dessa tábua aqui, acho que já deu, já chegou de onde deveria chegar. Agora, borracha, eu vou tirar essa outra tábua daqui. Olha que da hora. Bom, aqui eu consigo ver uns negocinhos aqui de cupim, mas eu vou colocar ela no chão aqui, pra ficar melhor aqui, pra gente poder visualizar. Deixa eu ver. Opa! Eu escuto barulho de pó de serra de cupim, né? Caindo de um lado pro outro. Bom, essa segunda tábua aqui, essa daqui que eu tô com o dedo em cima, eu identifiquei que ela tá boa, tá? Ela não tem vestígios de cupim, apenas sujeira da tábua de cima. Então, mesmo assim, eu vou detetizar ela todinho. E essa tábua de baixo, eu vou descartar ela, porque ela tá com infestação de cupim. Então, os cupins estavam em cima e tava caindo pó de serra de cima pra baixo nessa outra tábua. Fazia tempo que eu não via a parede do meu quarto acima. Mano, dá um trampo violento você arrumar e ainda sair gravando tudo, mostrando todos os momentos aqui. Tanto os melhores como os piores momentos. Só que assim, gente, eu tô feliz. Por mais que a coleção esteja sendo destruída pelos cupins, isso é uma fase do colecionismo. Tem que aceitar. É uma fase. De certo, de um ponto de relaxo meu, que eu deixei o negócio proliferar. Mas que sirva de exemplo pra você, Borracha, que me acompanha. E pra outros colecionadores também. Precisa se fazer manutenção. Não é só ajuntar, aguardar e achar que tá bom. Muitas das vezes o inimigo, ele tá escondido e você não sabe. Ele tá ali, ó, destruindo a sua coleção pouco a pouco. Agora, o foda é você começar a arrumar esse monte de coisa. Porque assim, isso aqui não é um, não é dois dias, não é três dias. Isso aqui é um mês inteiro pra arrumar, mano. E tipo, mano, é eu sozinho, né? De vez em quando a cadeira vem e me ajuda aqui no rolê. E o mais da hora de tudo é que a gente vai ter que abrir todas as caixas pra eliminar a possível possibilidade de haver cupim dentro delas. Rapaziada, acabei de detetizar essa daqui. Taquei veneno em tudo. Tudo bonitinho. Tanto veneno como mata cupim. Tá detetizada dos dois lados. Em todas as laterais também. E vamos que, rapaz, até o negocinho da old game foi pro saco, mano. Danada. Ó. Os cupim aqui também comeu aqui, ó. Confia, mano. Mas tá bom. E aí, ó. Tem aqui, já foi uma lata de ferro cupim. Aquela lata ali já foi. E vamos que vamos. Eles não vão parar, pai. Meu Deus do céu. Que zona que é essa, pai. Bom, rapaziada, ó. Agora ela tá envenenada. Tá emplastificada. E agora os cupim que tiver ali dentro, né? Vai morrer asfixiado, né? Tomara que tenha. Que trampo que dá pra você fazer isso aqui, ó. E não dá nada. Essa é a madeira que tava boa, tá? Que eu vou usar ela de novo, tá? E essa daqui é a que tá ruim, né? Que essa daqui vai ter que descartar. Bom, rapaziada. Acabei de colocar elas ali. Lembrando que ela é provisoriamente até a gente comprar uma de ferro. Mas por ora ela tá detetizada. Tá limpa, né? E tá com veneno pra matar os bichos. Mano, e a bagunça aqui no outro cômodo aqui, mano. Agora tá brabo, pai. Eita pecha. Aqui é o cenário que a gente usa pra fazer chroma key. Né? Que também tá aposentado esse rolê. Você que me acompanha, deixa o seu like. Se inscreve no canal porque isso ajuda demais, pai. Tamo aqui, ó. No terceiro episódio, a guerra contra os cupins. Uma das opções de você pegar e matar cupim também, não só com o mata cupim, é você também matar ele com gasolina e querosene, né? E tem vídeos de testes no YouTube que eu assisti, que a galera ensina. Porém, porém, cada caso é um caso. Cada caso, né? Tem um ponto específico. Com gasolina, mata instantaneamente. Não é muito interessante colocar gasolina. Não, senão o negócio vira uma tocha de fogo. Só que assim, muitas das vezes a pessoa ainda precisa salvar alguma coisa. E a gasolina é baratinho, né? É um litro, é cinco reais. Comparado a uma lata de ferro cupim, que é trinta reais. Como eu comprei quatro latas de mata cupim, então meio que eu tô sossegado nesse rolê. Por enquanto, né? Mas eu também não pretendo usar a gasolina. Até porque é uma boa opção. Eu vou comprar só pra botar fogo na porta e nessas madeiras que estão descartadas aqui, que eu joguei aqui no meio do quintal. Meu medo é os cupim atacar os carrinhos de rolimanfe. Aí dá ruim na festa das crianças. Amazinhada, mais um dia estamos aqui, né? E a continuação da cena anterior. E agora é o seguinte, eu vou tirar essas caixas daqui. Já comecei algumas. E eu vou dar uma varrida no chão do quarto, porque o chão do quarto tá tenso. Confia, borracha. Vamos aqui eliminar os cupins. Eles estão emocionados. Cadeira hoje tem, cadeira. Bom, o primeiro lixinho já tá tudo varrido, tudo ajuntado ali. Agora eu vou tirar toda essa prateleira. E assim, vou dar uma geral nela. E ao longo de eu tirando, vou ver se eu encontro algum cupim por aqui. Então bora lá, vamos ver se a gente acha. Rapaziada, tirei a primeira fileira e olha o que eu encontrei. Eu encontrei aqui alguns cadáveres de cupim. Mais uns outros dois ali. Outro nóia sozinho aqui. E assim, teve uma galera que morreu não sei porquê. Tanto nessa prateleira, como nessa prateleira inteira, essa foi a única que eu encontrei cupim morto. Eu achei até uma pistolinha da SEGA. Essa daqui tá à venda, tá? Ela tá no estado. E inclusive faz tempo que eu comprei esse aqui. Até hoje nunca usei, mano. Chama no Facebook. Encontrei mais um nóia ali. Esse aqui tinha até asa. Esses que são os perigosos. Engraçado, na parte de cima não tinha cupim. Mas de cima pra baixo a gente encontra farelos resquícios de cupim. Mas interessante. Essa daqui, ela não... Eu coloquei aqui um folha sulfite. E ela não foi perfurada por cupim. Então acredito eu que não tenha cupim. Não sabemos. Apesar que, né? Tem esse detalhezinho aqui, ó. É caramba o luguinho do SEGA aqui, ó. Esse aqui tá... Opa, tá machucadinho. Tá machucadinho, mas não dá nada. Tá lá, pai. Bom, agora eu vou levar esses aqui pro outro cômodo aqui. Pra gente tirar ele e colocar ele e limpar ali do outro lado. Aguenta, coração. Eu fui puxar o livro aqui. É o livro Mega Drive Definitivo. Ele tem aqui resquícios de cupim. Mano! Mano! Adivinha! Tá vendo esse buraco aqui, ó? Não é buraco de cupim, mano. Eu pensei que era buraco de cupim. Eu fiquei até assustado, mano. É a entrada P2 do Mega Drive, mano. Fecha! Pra quem não sabe, eu tenho a cueca do Mega Drive. É, caramba. Você acha que a maior coleção de acessórios de Mega Drive do mundo não ia ter uma cueca? Rapaz, eu não sei o que aconteceu, mas atrás da caixa da caixa tem cupim morto. Engraçado que na caixa em si não tem buraco de cupim. Mas tem um cupim morto aqui. Esse aqui é um Mega Drive. Esse aqui é o Pocket Game. É um Mega Drive clone com 68 jogos na memória. E tem um cupim morto aqui em cima dele. Engraçado que nessa fileira todinha eu não achei cupim vivo. Só que assim, eu não tirei o papel ainda, né? Bom, o buracão ficou aí. As duas primeiras tábuas. Aparentemente, tábuas, né? Elas aparentemente não tem cupim. Ainda vou tirar o papel delas. E vou tirar ali as coisas que estão ali. Esse rodapé eu comecei a vender eles. Cada meguinha de uma edição diferente, uma revisão diferente. E tem algumas caixas dessas aqui que estão no chão. Que estão vazias e tem que colocar esses Mega Drive. Meio que vai ser um trampo, tá ligado? E o meu primeiro dano aqui é a caixa de Nintendo Switch. Um buraco desse tamanho, o infeliz resolveu fazer um furo aqui pra entrar, mano. Foda. E eu encontrei ele bem aqui, ó. E olha só, isso quer dizer o quê? Essa é a primeira evidência que ele comeu a madeira e furou o papel. E subiu e entrou dentro da caixa, mano. Agora pra saber se ele tá lá dentro vai ser foda. Caixa do Nômade aqui, ó. Tá inteirinha, tá de boas. Mas atrás das caixas acabei achando um jogo raro de Mega Drive, hein, mano. Olha. Ó o bralinho desse aqui. Põe pra mim no comentário se alguém souber o nome dele. Engraçado. A caixa de MDF, ela tá inteirinha. Nem um cupim. Um pouquinho de poeira, normal. Né. Ah, não. Esse aqui é cola quente da caixa. Né. E aqui do lado nós temos alguns cupins mortos. Eu não sei por que esses cupins morreram, hein, mano. Rapaziada, eu tirei todos os cartuchos de Mega Drive que eles estavam aqui e tal. E agora eu tirei a última madeira. Qual que é a situação da última madeira? Tem bastante asa de cupim, né. E cupim mesmo não vem nenhum, né. Temos aqui os pó de cupim. E aqui, ó. Essa parte aqui, ela não tem, não apresenta cupim, né. Mas a gente vai envenenar ela. Vai fazer uma análise mais miniciosa nela. E vamos desembocar a missão. Fazer a limpeza de tudo. E tem até o cabo ali do... Ah, tem uma chapa de cega CD aqui, ó. Olha, eu tava procurando essa miséria aqui, mano. E olha que audácia. Na madeira aqui não tem nenhum furo. Só que aqui, ó. Tem pouquíssimos furos também. Só que tem uma galera que morreu aqui, ó. Tentando sair, ó. E aí o plástico meio que segurou. Né, mas esses cupim aqui não conseguiu sair e procriar, não. Eles morreram tudo aqui, ó. Então tá aí. Pelo menos o plastiquinho que eu pus aí há muitos anos atrás serviu pra alguma coisa. Agora eu vou ver a situação de vida dessas três prateleiras, né. Que elas estão com papel, né. E assim, só tinha uma que tomou o cálculo de dano. A gente vai tirar tudo e vamos fazer uma revisão agora. Ó, dessa missão, essas duas estão boas. Elas não contêm cupim, só sujeira mesmo. Né, asa de cupim, poeira mesmo. E essa daqui, é... Eu identifiquei aqui, ó. Tá vendo, ó. Ó, essa aqui já tá comida. É... Eu não consegui gravar a tempo. Mas tinha um... Um negócio de cupim aqui que ele entrou lá pra dentro. Lá, eu não vou conseguir achar ele aqui. Mas essa daqui tem cupim, né. Essas duas aqui vai ser duas pra descarte. Então essas aqui já... Vai ter que jogar de arrasta pra cima e... Vamos ter que comprar outra. Né, e... Vamos que vamos. Pois é, né. Agora vamos varrer aqui de novo, né. Porque... Tirar todas as embalagens, o negocinho. Vamos juntar ali pra pelo menos deixar limpo pra gente continuar a trabalhar amanhã. Pronto, tá tudo arrumadinho. Não tem asa de cupim, não tem nada. A gente acabou de varrer. Ainda ficou esses meguinha ainda pra tirar. Isso aqui vai dar um pouquinho de trabalho. Já coloquei aqui as que vão ser descartadas de um lado. E as que vão ser restauradas do outro. E o lixo eu já coloquei dentro da sacola. Carai, pai. É uma coleção desse tamanho. Eu tenho a cueca do Mega Drive. Essas da lateral aqui, como vocês podem ver, ela já tem alguns buraquinhos de cupim. Né, essas aqui vai ter que ser descartadas. Essas daqui eu ainda não avaliei ainda. Essa outra aqui, ó. A gente... Ela não tem indícios de cupim, mas ela tem cupins mortos ao longo dela. Ou seja, parece que os cupim não entrou dentro dela ainda. Ou entrou e a gente não quer ver, né. Bom, isso aqui tá até preso aqui. A gente vai tirar tudo isso aqui e vai verificar se tem cupim dentro das madeiras. Se elas estão boas, se a gente vai descartar elas com sucesso. Lembrando, gente, que essas madeiras que a gente vai restaurar... É... Vai passar veneno, envenenar, tudo bem? Envenenar tudo certinho. Essas aí, elas vão ser madeiras temporárias. Tá foda a borracha. Cê é maluco. Eu até engasguei. Bom, essas aqui, elas são temporárias até as de ferro chegar. Por enquanto, elas envenenadinhas, emplastificadinhas. Cupim não vai ter tempo suficiente de penetrar dentro das caixas. Claro que a gente não pode deixar do jeito que tava. Porque senão a gente vai tomar um dano agravado. Senhor borracha, será que cê tem cupim, senhor borracha? Rapaz, acho que eu engasguei foi com cupim, mano. O que não era pra acontecer. Caiu os meguinhas tudo no chão. Porque eu tirei essa outra aqui e removi ela com sucesso. Só pra mim pegar e destacar essa última de cima, mano. Complicado, né? E tipo assim, a gente tá com esse combo daqui lotado de caixa de videogame. Algumas precisam fazer umas revisão, né? Claro. A gente vai mexer em uma a uma. Hoje é o terceiro dia da Guerra Santa contra os cupins, pai. E outra. Se você assistiu esse vídeo até agora, digita a palavra cupim no comentário. Que eu vou deixar um like, um coraçãozinho. E o detalhe. Alguém me indica algum mata cupim. Só que sólido, não líquido. Por quê? Porque algumas caixas, o cupim ele meio que transcendeu dentro do papelão. E eu preciso matar esse cupim dentro da caixa. Uma área que eu não tenho acesso. Estilo nafitalina. Se alguém souber de algum veneno nesse estilo que não seja líquido, põe pra mim no comentário. Últimos vídeos, cards na tela. A saga do colecionador, reforma do quarto, matando todos os cupins. Continua. Ah, só lembrando, se você acha que esse estilo de vídeo, assim, ó, ficou bom, considere se tornar um membro ou ajude o canal. Claro, é só se você quiser. Mas procura querer a borracha. Porque isso ajuda demais. E ajuda a matar os cupim. Não dá nada.